E aí pessoal, tudo bem? Hoje a videoaula é sobre Photoshop E eu vou mostrar pra vocês como fazer o efeito de metal nessas letras aqui, tá bom? Bom, primeiro eu fiz ela no CorelDRAW, tá ok? E exportei ela dessa maneira aqui pro Photoshop E aí eu coloquei, ó, cada camada Dá uma olhadinha aqui, ó Cada camada, ó, temos a camada verde, a de cima Temos essa aqui Temos essa camada aqui também Essa camada, o azul e o azul escuro também a camada, tá? E aqui é todos eles Primeiro, como eu fiz pra separar as camadas? Eu vou mostrar pra vocês, ó Basta pegar essa ferramenta aqui, tá? Essa ferramentinha Aí você clica no verde, tá bom? Você segura a tecla SHIFT e clica na outra parte verde E aí ele já estando aqui Você dá um contra e jota E aí você vai separar a camada, tá? Ó, se eu tirar aqui, ó, né? Aqui você separa a camada, viu? Eu separei a camada Só que eu já tenho essa camada aqui, tá bom? Então eu vou excluir ela Tá E vamos ao efeito Que é o que importa aqui, né? Nessa videoaula o que importa é o efeito Então pra fazer esse efeito Primeiramente Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pegar Eu vou deixar todas visíveis, tá? Deixar todas visíveis Mas eu vou utilizar a camada aqui de cima Primeiramente vamos segurar o CTRL E apertar a letra U E vamos colocar colorir E vamos colocar aqui em branco, tá? Então nós temos o que era verde Ficou branco E aí você vai clicar nesse FX Tá bom? E você vai clicar aqui em Posição de degradê Perfeito? Ok Então feito isso Você vai clicar aqui, ó Em degradê Tá? E talvez vocês estejam aqui, ó Talvez estejam aparecendo Estas formas aqui pra você, ó De degradê Então você vai clicar aqui E vai selecionar, ó Metais Tá ok? Selecionando metais Você vai dar um ok E aí você escolhe Uma cor de metal Tá? Aí você tem também Você pode trabalhar a intensidade Desse metal, ó Tá ok, ó Se você não gostou desse metal, ó Você tem outros metais aqui, ó Só que esse daqui já é azul, né? Então tem os metais aqui Tá? Ok, ó Feito esse metal, ó 100% Eu coloquei Tá? O degradê dele Aqui a escala, ó Você pode mexer na escala, ó Tá? A escala do metal Você pode mudar o ângulo também Do metal, ó Ah, vou escolher um ângulo aqui Aleatório Melhor Assim, ó Tá ok? E vou... Vou deixar assim, ó Tá vendo? Aqui é a parte de metal Mas É... Pra Dar mais uma Um... Eu vou fazer um chanfro aqui, ó Pra dar um Né? Um detalhe maior Eu vou fazer um chanfro aqui, ó Fazer um chanfro Aqui a escala, ó Deixar numa escala de 69 E o chanfro Ó O chanfro Você pode aumentar esse chanfro aqui, ó Eu vou deixar o chanfro assim, ó De 13 Tá? É... Bom Feito isso Vou dar um ok Perfeito E tá feita a parte de cima aí Do chanfro Né? Do... Tá feita a parte de cima aí Então eu vou fazer isso com os demais O mesmo efeito com os demais Vamos pegar aqui, ó Eu vou colocar esse daqui, ó Vou pegar esse aqui Vou dar um ctrl e u Vou jogar aqui, ó Em branco Certo? Então como o esquema já está salvo Se eu clicar aqui em fx Clicar aqui em sobreposição degradê Ele já vai dar o degradê correto Se eu marcar chanfro Ele já vai dar o chanfro também correto Eu vou dar um ok E ele já está feito aqui, né? Mesma coisa eu vou fazer no L lá, né? Então eu vou subir esse L aqui pra cima Tá? Vou colocar, dar um ctrl e u Vou deixar ele todo branco Colocar aqui, colorir Vou deixar ele todo branco Vou dar um ok Vou vir aqui também em fx Vou vir aqui em... Sobreposição degradê Vou clicar aqui Vou clicar aqui Em contorno, né? O chanfro E vou dar um ok Pronto Então você pode notar que Todos eles ficaram no degradê E agora Eu vou fazer essa parte aqui, ó Né? Eu vou selecionar essa parte aqui Ok Vou dar um ctrl e u E vou colocar ele em branco Tá? Coloquei ele em branco Certo? Agora eu vou jogar um efeito aqui Bom, aí agora Eu já fiz essa parte aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui Como eu fiz a segunda parte A segunda parte, né? Eu deixei ele todo branco Né? Venho aqui no fx Venho aqui no... Sobreposição degradê Tá? Eu mudei o degradê Coloquei outro degradê Um degradê mais forte, né? Esse degradê aqui mais forte Que eu tava utilizando esse Coloquei esse daqui, ó A barra de aço, tá? Eu tava usando o prateado Aí eu coloquei a barra de aço Bom Coloquei a barra de aço O ângulo de 160 Aqui deixei na escala de 100% E usei também Aqui o brilho interno Tá? Esse brilho interno Dá uma olhada nas configurações Aqui que eu usei, ó O ruído é zero Opacidade é 100 Né? É... Arestas, tá vendo? Ó... Coloquei aqui, ó... Tirei esse... Trimulação, né? Pra não ficar pichelizado Enfim Ficou dessa maneira aqui, ó Tá? Aí a mesma coisa Eu vou fazer No azul O azul simplesmente Eu vou vir aqui Vou dar um country U Eu vou vir aqui em É... Colorize, né? Coloco tudo branco Aí eu venho aqui No Fx Venho aqui no É... Sobreposição degradê Tá? Já marco a sobreposição E venho aqui também Marco o brilho interno E aí dou um ok E tá pronto aí Bom, espero que vocês tenham gostado Das letras que foram transformadas Aí em metal E tirem proveito Bom, se inscrevam no canal Compartilha Dá um like aí Um grande abraço pra todos E até uma próxima